Inicialmente, queremos agradecer muito à Universidade, à Unib, por conta de ter esse tipo de espaço para nós aqui, o que é importante, essa participação e essa parceria com a Unib. Queremos também agradecer o Fórum de Medicalização, parceiro sempre presente nas nossas lutas, nas nossas discussões e, especialmente, o núcleo da Baixada Santista, do Fórum de Medicalização, que também ajudou na organização do ICB, especialmente a professora Thais, aqui da Unib, que vocês que são da Universidade da Unib também, queremos também agradecer a sua colaboração. Então, assim, para fazer a abertura, vou chamar aqui a Andrea Poppe, que está representando o professor e também a psicóloga Joana D'Arc Ferreira da Costa, representando o núcleo da Baixada Santista do Fórum de Medicalização. Por favor, Joana. Eu vou passar a palavra, então, para a Andrea. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Estou vendo bastante alunos aqui, não só de psicologia, mas também de pedagogia. E hoje é um evento muito importante porque a questão da medicalização é algo que, efetivamente, a gente precisa abordar e de maneira bem efetiva. Eu sou professora aqui na Unib, há cinco anos, e supervisora de triagem e também, entre outras coisas, de psicodiagnóstico. A gente, no ano passado, fez na clínica psicológica 1.986 atendimentos. Desse número, tivemos 20% entre crianças de 5 a 12 anos. A maioria dessas crianças vem com a queixa de problemas escolares. Muitas delas, inclusive, com o tal rótulo TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pensamos que essa questão da medicalização é algo que carece ainda, no nosso país, de uma política pública ou de políticas públicas efetivas, claras, porque a gente tem um lobby da indústria farmacêutica extremamente organizado. Trata-se de patologizar a subjetividade humana, a vida cotidiana. As pessoas hoje não podem mais sentir tristeza, angústia, nem insônia. Então, para tudo se tem um remédio. Pensando do ponto de vista da psicologia sócio-histórica, histórica e cultural, inclusive, precisamos efetivamente trazer, mais do que nunca, esse tema ao debate e pensarmos, não só enquanto psicólogos, professores, cidadãos, mas enquanto raça humana, o que efetivamente estamos fazendo conosco. Nesse sentido, a Universidade Paulista tem muito prazer em receber esse fórum, em iniciar esse debate e que possamos ter muitos outros, para que a gente possa efetivamente conseguir uma linha de frente, montar uma linha de frente que trate desse tema, não só em nível municipal, estadual, mas principalmente em todo o nosso território nacional. Eu agradeço a presença de todos. Vou passar para a colega Joana, que nós temos muito prazer e gosto em receber aqui. foi nossa aluna e é uma psicóloga combatente no Fórum da Medicinalização. Contra a Medicinalização. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer ao Conselho Regional de Psicologia São Paulo, subsede Baixada Santista e Vale do Ribeiro, especialmente na figura de Birna Marca Grilson, pela iniciativa e parceria na organização desse evento. A Unip, na figura do coordenador do curso de Psicologia, a professora Armando Macedo, por oportunizar não apenas o espaço físico, mas também a oportunidade de... Desculpa. Por oportunizar não apenas o espaço físico para que nos reuníssemos aqui hoje, mas também pela aposta na interlocução entre a comunidade acadêmica e os profissionais e pesquisadores que cotidianamente enfrentam e inventam formas de lidar com os desafios que nos colocam a psicologia e os demais profissionais atuantes no campo da educação, da saúde, da cultura, da justiça, entre outros. Agradeço também a todos aqui presentes, os convidados, os alunos, os professores, os curiosos, que de algum modo reconhecem a relevância do tema que será discutido aqui hoje. É com grande satisfação que hoje represento o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, um movimento social nascido em 2010 e composto por diferentes entidades e profissionais de diversas áreas, como a psicologia, a psiquiatria, educação, farmácia, fonodiologia, filosofia, neurociências, antropologia, artes, entre outros. O Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade está organizado em vários núcleos regionais espalhados pelo Brasil. Eu faço parte do núcleo Baixada Santista, que desde já convida todos vocês a conhecerem e tomarem parte na nossa luta contra as diferentes formas de medicalização. Nós vamos passar uma lista para quem tiver interesse em aderir ao fórum. Então, já já a gente passa. Mas o que é medicalização? Entendemos por medicalização um processo por meio do qual questões bastante complexas e multifatoriais, com determinações históricas, sociais, econômicas, políticas, institucionais, culturais e afetivas, vão sendo reduzidos a problemas individuais e biológicos, que passam a ser vistos como doença e transtornos. Sendo assim capturados por uma lógica determinista, que responsabiliza o indivíduo e desresponsabiliza a sociedade pelas dificuldades relacionadas à adaptação dos sujeitos às normas e padrões sociais dominantes. Em outras palavras, e para evitar confusão, medicalizar não é o mesmo que medicar. Medicar pode ser uma ação necessária e fundamental ao restabelecimento de uma pessoa que está doente. Já medicalizar tem a ver com a reprodução de uma lógica que vê doença onde não há. E assim aciona uma série de discursos e práticas preocupantes, merecedoras de atenção. Logo, o que estamos problematizando não é a medicina e seus dispositivos em si, mas um certo uso abusivo de procedimentos médicos que entende como patologia conflitos e dificuldades inerentes à vida humana. A lógica medicalizante ignora o fato de que boa parte dos problemas atribuídos aos indivíduos, como comportamento, de adaptação social e aprendizagem, são expressões de problemas relacionais, sociais, institucionais e históricos, que não têm origem orgânica e, tampouco, necessitariam de intervenção bioquímica. A face mais escancarada da medicalização se faz ver por meio do aumento considerável de crianças e adolescentes diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e imperatividade, dislexia, transtorno opositor desafiador, assim como de adultos diagnosticados com depressão e transtorno de ansiedade. Concomitante a esse aumento de diagnósticos, dados estatísticos colhidos e analisados pelo fórum junto à Anvisa, depois de muita insistência ao acesso às informações, revelam um aumento da venda de psicofármacos nas últimas décadas. E isso não se dá apenas no Brasil, mas em nível global. Para quem tiver interesse, vale a pena consultar a nota técnica disponibilizada no site do fórum. Mas a medicalização também se dá de modos menos evidentes. Muitas vezes, com roupagens nomeadas de científicas, discursos supostamente competentes e procedimentos ditos técnicos, abafam questionamentos e desconfortos, cumprem, inclusive, o papel ainda mais perverso de ocultar violências físicas e psicológicas, transformando pessoas, especialmente crianças e adolescentes, em portadores de distúrbios de comportamento e de aprendizagem. No Brasil, às vésperas do Estatuto da Criança e do Adolescente completar 25 anos, infelizmente, a crítica ao enfrentamento mais amplo dos processos de medicalização ainda são incipientes. É nesse contexto que se constitui o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, cujos objetivos são mobilizar a sociedade para a crítica à medicalização da aprendizagem e do comportamento e articular entidades, grupos e pessoas para o enfrentamento da superação do fenômeno da medicalização em diversas esferas da vida humana. Nesse sentido, o Conselho Regional de Psicologia e a UNIPE, sensíveis a essa luta, somam forças ao Fórum para dar maior visibilidade ao problema e conhecer possíveis enfrentamentos no campo da educação, da saúde, da cultura e da justiça, a partir das experiências de profissionais com trajetórias respeitáveis, os nossos convidados. Por fim, gostaria ainda de fazer um convite a todos vocês, para que participem do nosso quarto seminário internacional, a educação medicalizada, desvelhe o mundo, perturbar os sentidos, que acontecerá em Salvador, de 1º a 4º de setembro deste ano. A programação está muito bacana e o evento será gratuito. Entrem no site, inscrevam-se e enviem seus trabalhos. Obrigada. Eu quero agradecer a nós, o Conselho Regional de Psicologia, que agradecemos muito, o compromisso da universidade com a discussão da temática, acho extremamente importante. Estávamos aqui conversando um pouquinho e a André estávamos colocando o quanto o desejo de que essa discussão permaneça dentro da universidade, com os diferentes parceiros. Então, é muito importante. E muito obrigada, Joana, porque eu acho que a gente já pode ir embora, porque ela já deu uma aula do que se trata, a que nós viemos aqui. Muito bom. Obrigada. Eu só vou agora pedir, assim, para todas as pessoas que forem falar, sejam os palestrantes, depois na hora do nosso debate, a plateia, para falar mais pausadamente, porque nós temos a presença de pessoas com surdez e nós gostaríamos muito que eles pudessem, de fato, verdadeiramente participar. Então, vamos tomar esse cuidado para não perderem o nosso debate, que é tão complexo. Falar de medicalização e falar de um tema como esse é extremamente de uma complexidade, porque envolve tantas coisas, multideterminado. e é essa a nossa proposta, enquanto Conselho, enquanto Fórum da Medicalização, de poder falar de um processo que atravessa a nossa vida e, fundamentalmente, das nossas crianças e jovens. que, de alguma forma, o processo está presente no momento em que essas crianças apresentam algum tipo de comprometimento, seja ele a nível de aprendizagem, seja por conta de uma dificuldade qualquer, na questão de um comportamento. Então, nessa perspectiva de comemorar os 25 anos do ECA, a gente gostaria muito de poder falar aqui de muitos, mas muitas conquistas. Mas a realidade não é essa. Infelizmente, nós sabemos que nós temos ainda muito o que fazer nessa área para garantir os direitos. Esses jovens, de alguma maneira, estão sendo aportados nos seus direitos, enquanto criança, enquanto adolescente. E nós precisamos, hoje, uma ação nossa, enquanto sociedade. É o papel do Estado, mas é também o papel da sociedade. Nós estamos implicados nessa discussão, porque, no nosso dia a dia, a gente acaba também cometendo pequenos pecados, vamos dizer assim, no trato com a questão. Então, a gente espera que, com essa mesa, a gente possa, de fato, discutir o tema com uma maior profundidade. E, no segundo momento, teremos a oportunidade de fazer o debate. Então, as pessoas que se sentirem à vontade, que queiram fazer, depois perguntam, a gente poderá ter esse momento. Tá bom? Eu acho que vou desfazer agora a mesa, para a gente dar continuidade, então, aos nossos trabalhos aqui. Tá bom? Obrigada. Então, vamos lá. Então, eu gostaria muito de chamar os nossos convidados, o Celso Takashi Iokunizu, não sei se eu pronunciei certo, que é formado em Psicologia pela Universidade de São Paulo, listado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e doutorado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. Ele é membro do Laboratório de Psicanálise e Psicologia Social da USP, professor da Universidade Paulista, trabalha em pesquisa medidas socioeducativas desde 2012, a partir dos temas psicanálise, grupos, adolescência e violência. Por favor, Celso. Chamado o Todd Leal, que é o Douglas Tavares Borges Leal, conhecido como Todd Leal, doutorando em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, licenciado em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo, técnico em Interpretação Teatral pelo Teatro Escola Macunaíma. Ele realizou pesquisa de mestrado na Faculdade de Educação... Desculpa. Na Faculdade de Educação e Artes, né? Desculpa. ...da USP, sobre o Teatro do Oprimido no Programa de Orçamento Participativo de Santo André. Ele estudou Teatro do Oprimido com Augusto Boal e CTO Rio, participando de diversos festivais nacionais e internacionais. Ele acompanhou o trabalho de grupos e coringas de teatro do oprimido em diversos países. Ele foi professor de artes da rede pública do estado de São Paulo. Realizou pesquisa experimental e acadêmica sobre a criação cinematográfica em processos pedagógicos de teatro. Atualmente, ele é diretor executivo da produtora audiovisual do Aronche, arte-educador de teatro e professor de disciplinas ligadas às práticas pedagógicas em arte, tendo atuado no PIAR, Programa de Iniciação Artística da Prefeitura de São Paulo, e no curso de Licenciatura em Música da Faculdade Carlos Gomes. Ele tem interesse em criações e processos artísticos de teatro e exerce as funções de ator, produtor, professor, diretor e videomaker. Estuda e compartilha a comunicação não violenta e a justiça restaurativa na cidade de São Paulo, tendo especial interesse nas práticas de mediação de conflitos interpessoais, e sistêmicos. Desde 2015, coordena o grupo de trabalho em teatralidades, transestilidades e transexualidades. Por favor, Dori. O Fábio dos Santos Cascais, que é psicólogo clínico, formado pelo Oni Santos. Ele atuou no CREAS Criança e Adolescente da Prefeitura de São Vicente, no acompanhamento a medidas socioeducativas em meio aberto e violência infantil. Trabalhou na área de saúde do município de Cubatão, junto às unidades básicas e unidades de saúde da família, no papel de matriciador em saúde mental. dirigiu um grupo de jovens no CAPS-AD, de Cubatão. Atuou junto à saúde psicológica do Serviço Público Municipal de Santos. Atualmente, dirigindo a unidade de sessão de reabilitação psicossocial do adolescente da Coordenação de Saúde Mental da Prefeitura de Santos. Bom, então vamos dar início a esse debate. Quer dizer, já começamos, vamos dar continuidade, na verdade. Só lembrando a todos e a todas que nós temos na pastinha uma ficha de avaliação e que nós gostaríamos muito que vocês preenchessem e entregassem na hora que vocês conseguirem receber o certificado ou vocês recebem ou vocês entregam, por favor, a avaliação. Podemos começar com o Celso, então? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, profissionais de psicologia. Boa noite, companheiros. Boa noite. Aproveitando, então, que já estamos começando, bem no comecinho, a Beatriz Chegno, vamos receber, então? E a Cris, por favor, a Cris Paula Sourco. Ela é psicóloga e mestre em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde encordei o serviço por orientação à queixa escolar do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar. O LIEP, organizadora dos livros Orientação à Queixa Escolar, Saúde e Educação. Muito prazer. E Medicalização de Crianças e Adolescentes. Este último, como representante do Grupo Interinstitucional Queixa Escolar, o GIC, publicados pela Casa do Psicólogo. É autora de artigos e capítulos de livros de psicologia na interface com a educação. Membro do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, do GIC, e da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRA-APE. Ela foi homenageada na Câmara Municipal de São Paulo com voto de júbilo e com congratulações por profissionalismo, dedicação, empenho e sensibilidade pela causa pública. Por favor, Beatriz. Peço muitas desculpas para a organização e para o público pelo atraso, mas o trânsito em São Paulo, gente, é uma caixinha de surpresa. Demorou mais de 40 minutos a mais do que o previsto. São coisas paulistanas, infelizmente. Obrigada. A gente quer agradecer a sua presença, mesmo que seja por tempo atraso, viu? Atrasar até bastante, gente. Queria agradecer em especial a Thais por esse convite. Fiquei um pouco surpreso, na verdade, porque geralmente se pensa a questão da medicalização. Tem que ter se falado dentro do âmbito escolar, tem que ter se falado também da medicalização da sociedade, de forma geral, mas pouca gente tem se deduzado em pensar a medicalização dentro dos espaços de segurança, e das medidas sócio-educativas, e algo que tem acontecido já há alguns anos, e é muito pouco debatido, talvez, porque os espaços sócio-educativos, eles constroem também barreiras que não permitem a saída de informações de serviços. Então, estou muito feliz pela oportunidade de estar trazendo um pouco nessa discussão da medicalização dentro do espaço sócio-educativo. De fato, o que está acontecendo hoje no meio sócio-educativo é o processo de patologização, de medicalização da violência cometida pelos drogas. Tem havido, em algumas unidades, para vocês terem uma referência, 50% dos homens são medicados para fins diversos, em geral, para fins de controle da própria unidade, e o que mais preocupa, talvez, além da própria medicalização, além do uso abusivo de remédios, seja a impregnação de um discurso patologizante dentro do cenário sócio-educativo. De pouco em pouco, tem percebido que esse discurso, a medicamento de alimentação, tem invadido a prática do profissional, do psicólogo, da assistência social, da equipe de assistência social, de alguma forma geral, e tem um dano, e vem cuidando também a sua forma de atuação no dia a dia. Eu vou fazer essa apresentação em dois momentos, para apresentar primeiro alguns dados da minha tese de doutorado, para tentar deixar bem claro o que é a medicalização, ela não é uma boa saída para se lidar com a questão da violência cometida pelos adolescentes, e depois pensar um pouco a função da medicalização dentro das medidas sócio-educativas. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é em relação às configurações familiares. Dentro do levantamento dos jovens que eu atendi, durante um período de cinco anos, eu ainda estou na Fundação Casa, essa pesquisa trouxe, para organizar esses dados, eu utilizei meus atendimentos em um período de cinco anos. Eu percebo que boa parte desses jovens, eles são criados dentro de famílias monoparentais, quase metade deles, famílias monoparentais, conduzidas sobretudo pela mãe, então é uma mãe sobrecarregada de tarefas, uma mãe que muitas vezes tem diversos filhos também, e que em geral também não conta com o apoio do pai. Eu acho que um dado interessante, 18% dos pais desses adolescentes são padecidos, e 18% ausentes e ignorados, então aí a gente tem 36% desses adolescentes, tem pais desconhecidos, pais que não tiveram uma participação, não tiveram nenhuma participação dentro da vida desses jovens. em relação ao uso de drogas também, é um dado que destoa na média nacional, 80% dos adolescentes que estão em medida sociocativa, que cumprem a internação, eles já experimentaram em algum momento da vida drogas. Esse número é muito mais alto, se a gente tiver com referência à média nacional, que fica em torno de 20%. A gente está falando de uma população que está especialmente vulnerável a utilização de drogas, e que tem um acesso muito fácil também às drogas. Trabalho em escola, ao contrário do que se imagina, muitas vezes quando a gente pensa no adolescente frator, a primeira imagem que se tem é de um jovem que não trabalha, e que só comete crise, entre outros. Mas pelos dados organizados, 62% desses jovens já desempenharam algum tipo de atividade laborativa durante a vida. Esse número é um pouco, se a gente for pensar, em relação à média nacional de jovens da mesma idade, que fica em torno de 32%. Em geral, esses jovens também desempenham atividades de risco, como motoboy, ajudantes de pedreiro, mas são atividades também compatíveis com a idade deles. É um dado para se pensar. Eles estão muito mais inseridos dentro desse mercado de trabalho, sobretudo no mercado de trabalho informal, o que distorce dessa concepção de que o jovem comete atos intracionais e ele é um jovem que não trabalha, evadiu, entre outros. O abandono escolar, também dá para correlatar também com a questão da entrada precoce no mercado de trabalho, um abandono escolar em torno de 75%. 75% desses jovens já evadiram a escola e dá para se pensar nesse contexto um certo esvaziamento dos sentidos da escola. Família e crime também. 31% desses jovens possuem algum familiar em envolvimento com crime, sobretudo os irmãos, os pais e os padrastos. E a gente pode pensar no processo de transmissão da violência que esses jovens estão inseridos, também com uma pouca eficácia das políticas públicas para se tentar com o peito desse ciclo de perpetuação da violência. Família, álcool, drogas e violência é um nível muito alto de familiares que utilizam drogas com o álcool, quase metade desses jovens eles estão inseridos em famílias, entre os pais ou os irmãos, são usuários de álcool e vários de drogas. Eu não digo assim um consumo cotidiano de álcool, mas é um consumo muito exato, sobretudo também de drogas. E a violência familiar, que é um ponto interessante para a gente pensar em possíveis estratégias para romper esse ciclo de violência. 31% desses jovens, eles são lá, que já sofreram uma violência severa por parte dos seus familiares. Quando eu digo uma violência severa, eu não estou falando só de uma palmada, mas de espancamentos, espancamentos que geram traumas, entre outros. Há muito poucas pesquisas, como eu tenho visto, que identificam a incidência de violência dentro das famílias brasileiras. Mas se a gente for pensar dentro desse número, quase um preço dos jovens que estão inseridos em medida sócio-educativa, eles vêm de famílias violentas. Para contrastar um pouco como esses dados, não contrastar não, que vai apoiar ainda mais esses dados. Se a gente for pensar na presença das famílias dentro das medições significativas, 44% dos jovens, dos jovens que não recebem visita, 44% deles cometem algum tipo de ato indisciplinar dentro das unidades. ao contrário dos jovens que recebem visita, esse número de serviços quase fundamentado, em torno de 20%. Acho que esse é um dado importante para a gente pensar na importância da participação da família, na participação da comunidade dentro dos sócio-educativos, e, sobretudo, construir novas estratégias pautadas não só na repressão e na estabelecimento de novas de condutas, mas, sobretudo, uma estratégia marcada pelo estabelecimento de vínculos e construção de novas experiências para esses jovens. Em relação a... Trouxe também alguns elementos qualitativos. Dentro da conversa que eu digo com esses jovens, acho que um ponto muito importante é pensar a violência como um produto do nosso tempo. A boa parte desses jovens é de ser lá de terem entrado para a vida intracional por causa de trabalho de bens de consumo, como tênis, para se manter dentro de um parâmetro também socialmente aceito e veiculado pela mídia e outros. A humilhação social também, os adolescentes eles reportam constantemente a questão de não poderem transitar em determinados espaços públicos da cidade de São Paulo, o seu constrangimento também. É uma humilhação constante, diária, que leva, pode estar comentando na utilização da violência como um mecanismo compensatório das atividades criminosas com busca perversa por essa inserção social. Eu trouxe esses dados aqui, pessoal, para se pensar, a gente ter bem claro que a violência produzida por esses jovens é uma violência que atravessa esses jovens e que a ação mais adequada para se minimizar essa violência, para se transformar nessa violência, ela não pode ser realizada através da medicamentação, mas, sobretudo, da inserção, da reconstrução desses vínculos desse adolescente junto com a sua plenidade, junto com a sua família, a inserção desse jovem no mercado profissional, entre outros. Então, a medicamentação, a patologização desse jovem ela envolve toda uma configuração social, comunitária, familiar que acaba responsabilizando esse adolescente possível. Então, a estratégia de atuação deve estar dentro de um mútuo contexto. Pensar um pouco nas funções da medicamentalização dentro das unidades. Eu acho que o mais evidente é o controle disciplinário. O uso de medicamentos, em geral, para esses jovens que são encaminhados para o setor de saúde, para o setor de psiquiatria, e para a psicoterapia, em geral, com comportamentos inadequados, comportamentos agressivos, são jovens que não obedecem regras, tem dificuldade de obedecer regras dentro das unidades, jovens que constantemente se envolvem em brigas, seja com adolescentes, seja também com funcionários. Esses jovens são encaminhados para o setor de psiquiatria, não são poucos jovens, como eu estava falando, em algumas unidades, quase metade dos adolescentes são encaminhados para o setor de saúde, e aí eles recebem a medicamentação. O perigo, eu acho, desse processo é que os próprios jovens, eu tenho percebido, eles estão tomando esse discurso para eles. Muitos jovens que a gente atende, eles solicitam a medicamentação para conseguir aguentar o dia a dia a contínua de sócio educativo. Eles se queixam saudades, se queixam da desagência, se queixam de agressões, se queixam de humilhação, e a medicamentação ela surge dentro desse contexto, de forma para esse adolescente suportar a própria medida sócio educativa. Há também dentro das unidades, dentro do universo de sócio educativo, uma certa fantasia de que o trabalho sócio educativo ele se dá por enquartamento desse jovem. Fazer com que esse jovem, por exemplo, ele obedeça a norma, siga a regras, siga a rotina da unidade, consistiria para muitas pessoas dentro do trabalho dentro do universo sócio educativo uma própria reivindicação desse adolescente. Ou seja, é o fato de recordar cedo, obedecer as normas, não refletir, seguir toda uma série da rotina não pensado sobretudo seria o próprio trabalho sociocativo. É o contrário da verdade. Quando se pensa em políticas públicas, em políticas públicas democráticas, o que a gente tem que incentivar dentro desses adolescentes é a reflexão, construir espaço de pensamento para que ele possa repletir sobre sua vida, sobre suas condutas, é realizar um trabalho de vínculo, um trabalho de vínculo que vai possibilitar a construção também de novas referências para esse jovem. com essa fantasia da obediência, possamos chamar dentro das mídias associativas, ela se atrela muito bem ao uso do medicamento, porque o medicamento dentro desse contexto é o que vai fazer que o jovem fique mais tranquilo e consiga cumprir todas as ordens, sem pensar muito. Outro efeito perverso da patologização é a exerção de responsabilidades também. O jovem, quando o patologismo do jovem começa a procurar indícios de que o jovem é um psicopata, um jovem social, um jovem tem um determinado transtorno, eu retiro toda a responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral, das escolas, e lanço toda essa responsabilidade para o próprio adolescente. Vou falar rapidamente no caso, atendi durante uns 3, 2, 3 anos, é o caso do menino Lucas. hoje em dia já é um rapazão que vai com 90, tem 20 anos, mas ele traz que desde os 8 anos de idade, ele costumava ir lá para o bar para pegar a mãe dele, porque a mãe dele era o bairro de Alco, a mãe dele bebe e arrastar a mãe lá para casa. Nesse percurso, puxar a mãe, sempre está trazendo a mãe para casa, certamente ele ficava com uma situação de vulnerabilidade. aos 8 anos ele sofreu a sua primeira violência sexual. Ele foi violentado dos 8 aos 12 anos por diversas pessoas. Aos 12 anos começou a cair a ficha que essa situação é uma situação meio ideal. Não é uma pessoa parecia animada, de criança, esse processo mesmo dá um pouco de atenção e ele era abusado. 13 anos ele começou a usar drogas, a usar crack, 14 anos ele começou a morar na rua, 14 anos ele começou a praticar furtos. Não é um jovem com perfil violento, pelo contrário. 15 anos ele foi internado por furtos. Dentro da medida sócio-educativa, era um jovem também que não recebeu visita, ele tinha muita dificuldade de cumprir uma rotina, porque é um jovem de rua, é um jovem que nunca teve contexto favorável de educação. Foi um jovem que praticamente passou dois anos e meio sobrefeito de medicamentos para suportar, para fazer com que ele consiga, conseguisse cumprir a rotina, cumprir as novas e sobreviver não se envolver em problemas com os outros jovens. Um jovem também que foi abusado, ele era um jovem que para os outros adolescentes teria que ser colocado de lado por causa de uma suposta homossexualidade desse adolescente. então é uma situação absurda, se a gente for pensar no caso do Lucas, a gente está lidando com uma fragilidade, uma vulnerabilidade familiar absurda, uma situação, uma vulnerabilidade comunitária, sabe, sem precedentes, um jovem, uma criança que é abusada constantemente, nenhuma intervenção adequada nos serviços públicos também, para fazer com que ele fosse amparado, nenhum momento que fosse, de fato, efetiva, furtou, morou na rua, furtou e agora ele toma, agora não dá mais a tomar medicação durante três anos. E sobre a função política, eu acho que é importante, eu acho que o uso abusivo de medicamentos, ele surge dentro da realidade das medidas sociificativas, pelo menos aqui em São Paulo, como forma de controle, como forma de manter as unidades e os centros sociificativos fora da mídia para que se passe uma impressão de que o trabalho sociificativo é um trabalho organizado, sem violência, quando na verdade é o contrário, dentro do universo sociificativo, ainda há as aversões, ainda há toda essa violência que tem sido muito alapada nesse uso de medicamentos também. Também, para pensar, os medicamentos servem também dentro do âmbito político para se manter uma estrutura de poder, relações de poder tanto dentro das medidas dos centros socioeducativos como dentro de uma esfera maior também. Na medida em que não se deslumbra, não aparecem essas violências, mantém-se uma relação de poder e de perpetuação entre as mesmas relações entre outros. Para finalizar aqui, a gente pensar um pouco nas implicações de tudo isso, acho que a medicalização, a patologização testando a licença, acaba adquirindo as próprias políticas públicas democráticas, quando a gente pensa, por exemplo, na política nacional de assistência social, quando a gente pensa nas orientações do TREPOP, dos SUAS, a gente está pensando em uma ação psicóloga pautada sobretudo através, pautada na contextualização desse jovem, pautada na contextualização desse usuário, é necessário se pensar na comunidade, na sociedade, que esse usuário está inserido, é uma ação também que não deve ser marcada por uma categorização, e é tudo isso que a medicamentalização tem feito dentro das medidas associativas, tem categorizando e categorizando os adolescentes descontextualizando a violência que eles trazem. Eu acho que, para finalizar, o trabalho junto com esses jovens tem que ser, sobretudo, o trabalho de construção de pontos, construção de espaços de pensamento, fortalecimento das parcerias, abertura, sobretudo, dos centros sociocuprativos para a comunidade, dos conselhos de direitos, entre outros, para se fazer daí, para se construir uma prática de fato democrática, uma prática que possibilite a reflexão e a construção da autonomia, algo que não vem acontecendo de fato nas medidas associativas no Estado de São Paulo e, com certeza, no Brasil de uma forma geral. Obrigado. Obrigada, Celso. Então, vou passar a palavra para o Fábio. Boa noite. Eu gostaria muito de agradecer a Minamar pelo convite. É uma grande satisfação poder estar falando do nosso dia a dia, da nossa prática. Eu agora estou em uma unidade de saúde mental aqui do município de Santos e é interessante poder trazer a experiência da saúde, contrastando aqui ou complementando com as experiências dos colegas da mesa. Pode colocar, por favor. lá na nossa unidade, só para situar vocês, são comigo, eu sou psicólogo e estou chefiando a unidade no momento, comigo são cinco psicólogos, tem duas psiquiatras, duas assistentes sociais, temos acompanhante terapêutico, temos uma enfermeira, dois auxiliares de enfermagem, além de quatro estagiários, duas do estagiário de psicologia, duas do quarto ano e duas do quinto ano. Então, vou passar, por favor. Eu quis trazer rapidamente, assim, só para situar, a questão que eu estava falando do estatuto, que eu estava aqui mencionando logo no seu início a questão do direito à vida e saúde da criança e adolescente. E ele coloca lá, direito à proteção à vida e saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas, que é o que a gente está aqui discutindo também, e está previsto no estatuto, que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E aí, mais para frente, ele menciona, aliás, antes, no latim terceiro, ele menciona, entre outras coisas, que é saúde física, mental, social, espiritual, moral, etc. Vou passar, por favor. Lá na nossa unidade, como nós estamos representando a saúde e o Sistema Único de Saúde e o SUS. E eu gostaria de trazer uns detalhes para vocês que acho que ajudam nesse entendimento em relação à abordagem que a gente vai ter. Os princípios do SUS, que é a universalidade, quer dizer, todo, qualquer cidadão ser atendido, a integralidade do indivíduo, o indivíduo é um todo indivisível, então todas aquelas questões que nós estávamos falando ali, mental, social, é o que faz parte de um todo para o indivíduo. A equidade, quer dizer, que ele deve ser atendido independente de se ele é rico ou pobre, raça, credo, ele deve ser atendido. Decentralização do atendimento, quer dizer, que o município é responsável no momento pela legislação, de atender, no nosso caso, a saúde mental, mas você pode falar que a saúde básica é a responsabilidade do município. E a participação de saúde, a participação social através dos conselhos de saúde e através mesmo também quando algumas unidades fazem assembleias de usuários para saber opinião sobre o funcionamento, democratizar a opinião sobre as atividades dentro daquela unidade. pode passar. Aí a gente traz uma máxima que diz assim, o homem é o ser integral e o psicossocial deve ser atendido com essa visão integral num sistema de saúde também integral voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde. fala que não é só o atender quem está doente e é muito legal a gente poder falar num contexto de saúde mental, de poder olhar a saúde mental no caso, a nós que são os adolescentes de 12 a 18 anos de idade, um pouquinho mais às vezes a gente o estatuto diz que podem haver situações até 21 anos de idade, mas especificamente em relação a uma mídia sócio-educativa, mas que a gente também considera esse período que assim não é muito engessado, existem alguns adolescentes que estão com os 18, mas tem um vínculo e a gente gosta de não chegar e simplesmente encaminhar para o CAPES de uma maneira assim violenta, sendo que ele pode ainda ser acompanhado por um plano que tem lugar para esse indivíduo adolescente dentro dessa sua maturidade, a maturidade naquele momento. Aí eu gostaria de trazer algumas questões contemporâneas, vamos dizer assim, que trazem tentam trazer explicações imediatas do sofrimento psíquico que falam sobre genética, as pessoas são pré-determinadas geneticamente, são só questões que eu trouxe, elas são pré-determinadas biologicamente, a sua fisiologia é pré-determinada, para isso vai haver uma medicalização, uma patologização dessas condições do indivíduo de uma maneira positivista. Positivista a gente fala no DSM, DSM-IV, o SIGO-10, temos aí uma perspectiva de um lançamento do DSM-V, que aprofunda ainda mais o detalhamento de cada comportamento do ser humano. Foi citado aqui ainda há pouco a questão do transtorno do destre de atenção, o transtorno desafiador ou positivo, quer dizer, a questão que eu trago é assim, a gente é capaz de determinar tudo num contém de psiquiatria, todas as nossas situações, todos os nossos comportamentos, essa pergunta que eu faço, todo o pensamento ou o comportamento é um sintoma? É alguma coisa? Será que nós estamos indo além para enquadrar dentro de um pensamento diagnóstico todas as nossas ações, que seriam os psicofármacos, no caso específico nosso, nosso atendimento, a solução? Daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa com essas questões da educação também, da escola, para poder aprofundar um pouco mais isso, mas é uma realidade também do nosso atendimento. Aí a gente vem no tema da nossa discussão, direitos negados, será que nós não estamos observando a individualidade? A gente foi falado ainda há pouco a questão da subjetividade, de cada indivíduo, a questão integral, as questões que passam por esse indivíduo, o sócio histórico, as dificuldades sociais que nós estamos enfrentando na modernidade, e será que nós estamos observando isso na abordagem desse jogo? reduzir o tratamento, reduzir, aplicar uma medicação para que haja o controle daquele comportamento, manejar esses comportamentos, isso foi falado também até a questão adulta, será que nós precisamos um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ficar feliz, um remédio para se acalmar, então a gente vai tentando manejar toda a nossa realidade, toda a nossa vida, é muito perigoso isso, medicalizar a própria vida, medicalizar todos os aspectos, tentar ter esse controle que não existe, a vida é subjetiva, e aí trazer a questão da nossa prática, do trabalho, quais são os enfrentamentos possíveis, as práticas que a gente pode ter no dia a dia para poder enfrentar isso, enfrentar essa realidade que se coloca para nós, as escolas procurando entender por que determinado jovem não para, não roda aquela sala de aula, roda a escola, daqui a pouco eu vou citar um caso rapidamente para vocês, mas assim, eu quero trazer para vocês o reconhecimento dos trabalhadores do próprio SUS, a valorização desses trabalhadores, por que isso? Porque esses trabalhadores precisam ser apoiados nas suas práticas diárias, desde a atenção básica, até a especialidade, porque existe bastante interesse, e as pessoas trabalham no SUS, uma grande, a parte delas que eu conheço, a grande maioria delas, tem um grande interesse na saúde das pessoas, no dia a dia, elas precisam dessas condições de trabalho, faz parte daquelas questões de políticas que a gente tinha falando ainda há pouco. Qual é o papel da psicologia na saúde mental? Especificamente lá na nossa unidade, e a gente assim vê na questão da saúde mental do município, na parte adulta, na parte até da criança, no caso da Petição, são os centros de valorização da criança, é ter esse olhar, esse olhar do indivíduo na sua subjetividade, a subjetividade das próprias equipes que atendem, das relações entre os profissionais, das equipes de saúde e das relações com as outras equipes também, as equipes da assistência, do poder judiciário, do conselho tutelar, e ampliar realmente o que a gente chama do trabalho em rede, que é ali o último item. A compreensão que nós temos que ter da questão social, que já vem entre antes desse jovem, esse jovem já é subventivo, e que isso influi nesses seus comportamentos de hoje, a questão até que o Celso falou aqui, de pais, de ser criado só por uma pessoa na sua família, monoparental, são essas questões que a gente tem que estar atentos para poder entender e perceber essa subjetividade do indivíduo que nós estamos atendendo. A intervenção multidisciplinar que a gente coloca e que a gente busca, eu acho uma questão delicada e ao mesmo tempo fascinante, porque nós temos várias, temos a questão multiprofissional, que pode ser que tem um lugar que tenha muitos profissionais trabalhando, mas eles não se comunicam, e a questão multidisciplinar também pode ser assim, são vários conhecimentos sendo aplicados, mas a gente tem que passar da questão multidisciplinar para a questão transdisciplinar, que é que esses profissionais se comuniquem, esses profissionais troquem ideia, respeitem a opinião do colega da sua equipe que não é propriamente talvez da sua formação, da sua disciplina e juntos, através de discussões, cada um respeita o saber do outro poder chegar em ações que consigam atingir ou pelo menos colocar um caminho para que ele atendido, para aquela pessoa ou indivíduo ter um projeto de vida diferente para ele. Trazendo uma situação mais prática, eu vou falar sobre uma adolescente de 14 anos que estava abrigada e ela vinha apresentando problemas escolares, que são os problemas escolares que a gente escuta, que a pessoa não obedece, não escuta, não fica sentada, fica vagando pela sala de aula, para a escola, não para e chegou para nós já com uma questão que fosse um transtorno de desatenção e hiperatividade. e foi questionada a questão do uso da medicação da rita alinhada da indivíduaidade. A médica que passou a atendê-la, ela questionou essa conduta e preferiu naquele momento não fazer uso dessa medicação e tentar junto a equipe um projeto terapêutico para essa jovem. Nesse meio tempo nós tivemos, ela passou por uma audiência no fórum na questão da guarda dela e os serviços que estavam presentes no Poder Judiciário para apresentar as ações que foram realizadas tanto com os irmãos mais novos quanto com ela. E foi divulgado durante a audiência de que essa jovem que houvesse desse comportamento não estava tomando medicação. Ela tinha outras condutas e que a avaliação da equipe tinha sido de que ela tinha questões de vulnerabilidade social, mas especificamente afetiva em relação à mãe que precisavam ser trabalhadas e não com o uso da medicação. E parece que é recebido com uma surpresa muito grande isso, no fato de não se usar medicação. e a compreensão de todos naquele momento foi bastante interessante inclusive da promotoria do juiz que homologou isso, esse projeto de atendimento que envolvia também outras unidades em casa também o abrigo onde ela estava e nós passamos a fazer esse projeto terapêutico diferente com ela considerando que ela podia ter um acompanhamento terapêutico na nossa unidade para poder fazer esse vínculo ela poderia ter um atendimento passar por um grupo terapêutico um grupo no caso que a gente faz de artesanato podia passar por um atendimento psicológico individual enfim e como é um projeto terapêutico a gente fala que está sempre em construção a cada momento fazer essa reavaliação do trabalho que está sendo feito o que é melhor por isso que eu coloquei ali quais são questões a considerar técnico de referência que é a pessoa que não é o dono do caso ele é uma referência daquele caso então em algum momento ele vai representar para dar informações para dar uma uma última palavra em algum momento do que vai ser tratado com aquele paciente só que o caso como eu coloquei ali é o caso da equipe inteira as pessoas se envolvem elas ajudam a trabalhar naquele caso de acordo com a sua formação todos dão uma contribuição para fazer o que? esse projeto terapêutico singular um projeto terapêutico individualizado que considera essa subjetividade do indivíduo e os encaminhamentos implicados quer dizer quando a gente se comunica por exemplo com o conselho tutelar ele vai ajudar a gente a avaliar esse caso o abrigo vai estar em contato com a gente não é só dizer assim você vai para o abrigo não eu quero saber como ela está lá se ela está bem lá se ela está fazendo algumas atividades qual é a relação social dela com os outros jovens abrigados enfim eu quero passar para vocês é essa dedicação à individualidade da pessoa as situações são bastante complexas e as soluções tem que ser tratadas também de uma maneira por todos os membros da equipe que cada um vai trazer a sua contribuição inclusive os colegas que trabalham na parte da assistência no judiciário enfim alguém pode ajudar com alguma intervenção naquele momento que vai contribuir para todos os aspectos da vida daquela pessoa em um outro caso rapidamente eu vou falar com o Celso antes de começar que a gente pôde trazer um jovem atendido na fundação casa veio passar em consulta tanto com a médica quanto com a psicóloga e sendo conversado com a equipe técnica da unidade de internação naquele dia que ele esteve lá por acaso era o aniversário dele e ele pôde fazer a festa de aniversário na nossa unidade a mãe foi chamada convidada para os irmãos menores e foi uma situação que foi construída foi conversada aos poucos depois de um tanto de atendimento com aquele jovem e ele pôde fazer ter um momento significativo diferente que provavelmente ele não teve experiência anteriormente e ele pôde estar lá com pessoas que se importavam com a vida da família dele a mãe irmãos com as pessoas da equipe que estavam se importando ali com com a aquela subjetividade dele naquele momento falando um pouquinho também conversando com a equipe eu perguntei sabendo que eu queria aqui conversar com vocês eu perguntei para a equipe o que eles achavam eu nem trouxe no slide porque eu só agotei a mão aqui mesmo o que eles achavam que o jovem precisaria ao ser atendido lá com a gente então eles disseram assim acolhimento aceitação escuta afeto atenção não criar seus horizontes projeto de vida respeito melhoria de relações humanas melhoria de relações familiares terapia atendimento médico orientações encaminhamentos no caso os outros equipamentos valorização dele do ser humano humanização amor trabalhar suas potencialidades como indivíduo liberdade de expressão opinião vínculo e ter o seu projeto terapêutico vocês veem que aqui não apareceu a palavra medicação não apareceu a palavra remédio pelo menos na ideia das pessoas que estão atendendo esses jovens tem sim o atendimento médico e a gente deve tentar respeitar na medida que a gente pode em algum momento diminuir aqueles sofrimentos daquele indivíduo mas atentar para todas essas outras questões pode eu deixo aí meu e-mail que é o e-mail da prefeitura se a gente tiver alguma dúvida na questão de atendimento a gente pode responder as outras informações cadernos temáticos questão de medicalização eu sugiro que vocês consultem o site do CRP que tem bastantes materiais lá que vocês vão poder consultar e agradeço muito a oportunidade a gente a gente tem dificuldade de controlar pra vocês porque eu sou bem-prona é que eu sou béria gente eu já fiz muita coisa então eu tenho vontade de contar muita coisa tem dificuldade de controlar é pode Então, é só para vocês entenderem, gente, eu vou partir para saber as coisas que eu tenho que fazer para vocês, né? Então, como a Lina apresentou, eu tenho há mais de 15 anos desenvolvido, participado do desenvolvimento e coordenado numa prática de atendimento psicológico à questão escolar. Aliás, eu queria saber o seguinte, quem aqui não é da área de psicologia levantar mão? Educação, por acaso? Quem é de alguma área que não é nem psicologia nem educação? Bastante também, agora fiquei curiosa de tirar a atenção. Assistência. Oi? Assistência social. Ótimo, ótimo. Os outros também? Alguém de outra área? Conselho tutelar. Conselho tutelar, ótimo, ótimo. Obrigada. Então, o que eu trouxe para vocês, gente, pensando no tema do evento, que é o modo de enfrentamento da medicalização, eu pensei em contar para vocês um pouco a respeito dos princípios que nós temos que fazer, porque nós temos essa prática que a gente tem desenvolvido, que é a orientação atleta escolar lá no Instituto de Psicologia da USP, porque elas são norteadas por princípios que vão acabar desconstruindo as situações medicalizadas. Então, muitas vezes nós trabalhamos de uma determinada maneira porque foi o único jeito que a gente aprendeu e não é tão fácil assim inventar outro, mesmo quando a gente está com um certo mal-estar com o que está fazendo. Eu acho que é importante trazer para vocês que existem outras práticas sendo desenvolvidas, incentivar vocês a inventar outras, porque a prática tradicional, a prática clássica, a hegemônica da psicologia é uma prática que tende a ser medicalizante e nós tendemos a ser mais uma correia transmissora da lógica medicalizante, se nós não temos consciência dos instrumentos que a gente vem usando e dos princípios que vêm nos nossos diâmetros. Só para a gente se pôr de acordo com o que eu estou chamando de medicalização, isso que os meus colegas que me antecederam, disseram vários exemplos, que é de transformar em questões aparentemente de saúde, e aí então não quer dizer que é da área médica só, pode ser da área psicológica, fonodiológica, do campo da saúde e do individual, como um transtorno individual, como uma doença individual. Questões que são geralmente, que são de outra ordem, que são de ordem coletiva, que são de ordem social, que são de ordem institucional. Bom, vamos falar então de educação, né? Eu fico contente de saber que tem bastante gente de educação, mas qualquer coisa vocês me corrigem, não se eu falar bobagem. Nós temos uma situação de educação no Brasil que nós todos sabemos que está com muitas dificuldades. Nós temos muito que avançar em educação. Eu acho que as pessoas que estão aqui, essa hora da noite, sentadas aqui, buscando conhecimento, buscando reflexões, mostram como é que, quantos desafios tem pela frente, e como tem gente dentro da educação, bastante gente que está empenhada em superar essa situação. Mas a situação, gente, é essa por enquanto. Esse quadro é de 2011, é de uma avaliação que se faz bianualmente, já saiu de 2013, mas não me consta que tenha sido muito diferente disso. Então, podemos usar esses dados, tá? Isso aqui, gente, é quanto tirou na Prova Brasil, que é uma grande avaliação nacional, quanto tiraram os alunos que estão no último ano do Fundamental 1, né? Quantos por cento que estão adequados, já quanto que seria esperável, que seria desejável nesse momento do seu processo escolar? Vocês estão vendo que no Brasil, em língua portuguesa, só 40% estão nesse nível. São Paulo, não chegamos à metade, né? O estado mais rico do país. E se a gente for ver o Maranhão, né? É um pouco mais de 20% só. Em matemática, a situação, vocês podem ver que é mais dramática ainda. Ou seja, gente, se uma criança ou um adolescente chega com dificuldades na escola, chega com uma defasagem, né? A gente não teria que se esperar para o ano escolar que imitar. É o contato com o quadro geral que nos dá a plena consciência de que ele não é uma exceção. E a gente precisa ter bem isso em conta, porque, em geral, o discurso institucional é de que esse menino está defasado. Em geral, se fala dos indivíduos. Os pais assumem muito esse discurso de que o meu filho, né? Então, imediatamente, o problema deve ser meu, porque é o meu filho, né? Quando a gente tem um dado, assim, de grandes números, isso é muito importante para a gente não cair na lógica medicalizante, porque uma das maneiras de operar é essa, descontextualizar. Então, a gente tem aí alguma coisa que nos ajuda até um contexto de educação para poder nos dar uma lente na hora que uma criança com uma defasagem escolar, por exemplo, vem pedir ajuda ao psicólogo ou ao professor, né? Ou ao veidário de assistência social, né? A algum profissional. Bom, são muitos os mecanismos pelos quais essa situação se constrói, né? Os professores que estão aqui sabem bem o quanto o funcionamento dos órgãos centrais tem muitas vezes desorganizado a vida e a rotina da escola. Sabem o quanto tem sido feitos os concursos de remoção de professores em pleno ano letivo, né? Transtornando os vínculos entre professor e aluno. O quanto tem sido implantado políticas públicas que fazem saltos ornamentais, aí, né? Só para que está mais conhecida, da progressão continuada, né? Fora os nove anos do Fundamental 1, né? A toque de caixa, sem haver uma ampla discussão, né? Tem as questões salariais, né? Que, assim, o nosso professor precisa ganhar muito mais. Bom, órgãos centrais, nas unidades escolares, quantas vezes o professor se sente extremamente solidário, está com uma equipe que não é uma equipe onde a hostilidade, a competição, né? É o que está, é o que predomina. Não tem uma orientação, mas se ele abre uma fragilidade, um eu não sei, um me ajuda, isso é mais tomado como incompetência do que como uma necessidade de trocar, de uma vontade de aprender e de avançar, né? Isso que se constrói dentro da vida das unidades escolares também precisa ser compreendido de uma maneira sistêmica, né? Não é culpa de uma escola, culpa de outra, tanto que essas questões que eu estou dizendo acontecem em massa nas escolas, né? A relação escola-paz, escola-comunidade, quem está em educação sabe que tem sido um problema muito sério, né? Assim, psicólogos vivem sendo chamados para fazer palestra para pais, para ver se os pais passam a educar melhor seus filhos, porque os professores não conseguem dialogar com os pais. Os pais têm muito ressentimento e, muitas vezes, agressividade com os professores, porque também não conseguem se colocar no lugar dos professores. E os professores, muitas vezes, estão adoecidos, né, gente? Muitas vezes o professor está extremamente estressado, é uma categoria que tem adoecido em massa, né? É um dos índices de adoecimento por questões de condições de ensino mais alto que nós temos dentro das categorias profissionais, né? E aí, claro, que em situações estressantes, quantas vezes os professores têm atitudes que são lesivas para as crianças, né? Que depois se arrependem, mas existem descontroles, existem muitos descontroles, né? E aí, claro, que as relações com a comunidade aderram, né? E, na sala de aula, tem muitos acontecimentos também que acabam sendo fatores de produção de dificuldades das crianças, inclusive dessas crianças que não param de se mexer, que não conseguem ficar sentadas. Até porque, precisamos pensar, gente, se hoje em dia dá para querer que as crianças fiquem sentadas, né? Lá em São Paulo, isso é muito gritante, eu não sei como é que é aqui, mas a rua deixou de ser um espaço que a criança possa correr, andar de bicicleta. A rua é um lugar hostil, perigoso, temido, né? As crianças vivem muito confinadas ou se saem, saem mais para uma atividade muito determinada que também ela costuma ficar fechada. Então, as crianças têm pouca possibilidade de mobilidade, né? Precisam muito se comunicar, sentem muita falta de se comunicar com outras crianças, porque as famílias hoje em dia são pequenininhas em todas as camadas sociais, né? Então, há pouco lugar de interação. Até chegar nas escolas, aquele lugar cheio de criança, cheio de espaço. É tudo que as crianças estão precisando. Na vida, aí tem que ficar parado e não pode conversar, né? Quer dizer, se isso nunca foi bom, gente, para começar, qual é a base científica da crença de que parado e sem interagir com os outros, não se aprende direito? É a única via, ou a via preferencial de se aprender. Não tem mais nenhum, né? Isso, gente. A escola, em outros momentos, não foi assim, né? Vocês lembram quando a gente tinha aquelas coisas de elementos de filosofia? Que tinha aqueles filósofos que eles iam andando e conversando. Eles iam passeando pelas políticas, conversando e dialogando, né? E trocando. E tinha gente de diferentes idades. Enfim, a gente tem que historicizar esse modelo hegemônico de escola que a gente tem. Felizmente, estão aparecendo outras experiências, né? E eu acho que isso libera todo mundo, todo educador, para poder experimentar outras maneiras. E, com certeza, todo educador já fez outras experiências que foram bem sucedidas. A gente precisa, no coletivo, mudar essas práticas que adoecem todo mundo. Porque é um projeto, é um problema de projeto que não vai nunca chegar no que pretende chegar, né? Que é homogeneizar todo mundo. Pegar um grupo de crianças e querer que no fim do ano chegue todo mundo mais ou menos igual. Isso é correr atrás de uma quimera, né? E aí fica todo mundo estressado. E aí, o problema é que as crianças têm TDAH, as crianças não aprendem porque têm dislexia, têm deslalia, têm diz, não sei o que, bicicletia, diz qualquer coisa, gente. Porque inventam, inventam, tá? Inventam rótulos um atrás do outro. Hoje em dia, até para chacoalhar o pé, você tem um quadro nosológico para encaixar. Leiam a última versão do catálogo de doenças mentais, vocês vão achar uma beleza. Vocês vão ver como é que você tem... Cada um de nós tem, assim, nossa, página de transtornos, distúrbios, doenças mentais. Bom, pode passar. Então, queria chamar a atenção para isso, né? Agora, o que isso tem a ver com direitos, gente? Se a gente pega uma criança que, por exemplo, através da sua agitação, está expressando a inadequação de um modelo de educação, e se a gente desqualifica essa criança por meio de um diagnóstico e contém essa criança por meio de um medicamento, ou não só um medicamento, mas um tratamento, né? Porque tratamento psicológico também pode ser um meio de contenção, se ele não é crítico. A gente está tirando dessas crianças, tirando de todos, o direito a uma educação de qualidade. Se a gente pega todos que não se encaixam em alguma coisa que precisa ser transformada, é o direito à educação de qualidade que está sendo lesado. Fora o direito, a sua condição de ser saudável, que se tira dessas crianças que não se encaixam. Tem um discurso aí na área de direitos que tem sido perversamente utilizado pelos medicalizantes, que é dizer que quem faz a luta anti-medicalizante está tirando o direito das crianças a diagnóstico e tratamento. Gente, isso aí é uma inversão de lógica. A gente tem que estar muito atento, sabe? Quer dizer, inventa-se diagnóstico, dá-se apressadamente a rodo esse tipo de diagnóstico para crianças, que são as que vão levar esse estigma, e tem muitas consequências desse estigma, né? E, com isso, está-se, inclusive, adoecendo essas crianças, né? Então, está-se lesando o seu direito à saúde. Então, isso tudo são mecanismos de desconstrução, de lesar direitos. Isso aí, gente, é o SNAP-4. Faço questão de propaganda, já que tem sido usado muito bem. E após que os professores também já receberam o SNAP-4 para preencher, para descrever seu aluno, porque isso aí é a porta de entrada, costuma ser muitas vezes a porta de entrada para o diagnóstico que ele ava. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Vou passar umas questões dentro do SNAP-4 para vocês. Vamos fazer um diagnóstico de máscara aqui? Levanta a mão quem tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Levanta a mão quem se distrai com estímulos externos. Levanta a mão quem é esquecido em atividades no dia a dia, ainda mais em fim de semestre. Gente, nem vou continuar. Vocês já entenderam como é que funciona o negócio, né? Agora, algumas coisas da lógica medicalizante. Bom, vocês não viram naquele papelzinho pequeno, né? Mas não falam nada a respeito da idade do examinante. Tem alguma diferença entre uma criança de 7 anos que distrai-se com estímulos externos e uma monge de 40? Não se fala nada sobre idade. Gente, é uma coisa assim... é tospo. É tospo. Ó, distrai-se com estímulos externos. Qual é o estímulo externo? Qual é o estímulo interno? O estímulo externo é o quê? Está passando o carrinho de sorvete? Né? Então, assim, é completamente descontextualizado, deshistoricizado, né? É aquela logicamente medicalizante, tá, gente? Aquela descrição supostamente objetiva, porque de objetivos não tem nada, né? Depende se você está respondendo isso sobre o seu filho. Se você está com paciência... No momento que você está com paciência com ele, você dá uma resposta. No momento que você está porra aqui com ele, você dá outra resposta. Então, de objetivo não tem nada. Então, cuidado, gente, com testes. Não estique. Não se impressionem. Não se intimidem. Vão procurar entender como é que funciona isso. Tá? Porque tem essa mística, essa aura de ciência. E aí, a gente deixa de lado o nosso saber a partir do convívio. Pode fazer. Bom, isso é... Pode passar, Márcia. É outra parte, mas não vai dar para... É. Ó, gente, é o seguinte. Só para dizer rapidamente para vocês como é que, muitas vezes, os profissionais de saúde também entram nessa engrenagem medicalizante, né? Vocês podem ver, são três pesquisas ao longo do tempo sobre queixas escolares, proporção de queixas escolares que chegam ao UBR. Vocês veem que é sempre muito alta, muito alta. Isso é a proporção de contato com as escolas que esses profissionais têm. Eu tenho que ensinar de práticas de psicólogos, mas também, isso, pelo que eu tenho conversado com o FONOS, com os profissionais de saúde, também acontece. O pessoal de escola, acho que pode dizer disso com muita segurança. Não tem interlocução, praticamente, gente. Não tem interlocução. Se tem um problema na escola, como é que a gente pode deixar de lado o contato com a escola? Agora, tem uma queixa. Lá na queixa, a gente sempre procura as escolas. Mas a gente nunca foi procurado por as escolas. Então, assim, eu acho que a ideia, como o colega aqui pontuou muito bem, de trabalhar em rede, é uma coisa que nós temos anos luz de tomando para andar ainda. Ainda somos, temos práticas fragmentadas, cada um no seu quadrado. Precisamos romper com isso, gente. Aprender a pensar em rede, trabalhar em rede, integrar trabalhos, integrar visões, integrar versões. Nós trabalhamos com esse conceito de queixo escolar. Que ela é uma emergente de uma rede de relações. Que os participantes principais são, a via de regra, a criança, a sua escola e a sua família. Portanto, nós reconstruimos ao longo de uma história que precisa ser resgatada para ver onde é que são os pontos de inflexão, o que dá certo, o que não dá certo. Sempre foi assim, não foi. Se mudou, o que mudou, o que pode ter mudado, o que sentido tem isso que dá. Se apresentando. E é isso que na lógica medicalizante não acontece. A descrição de sintoma, bom, a esse sintoma eu dou tal diagnóstico, indico tal tratamento, médica amintosomia. Então, nós trabalhamos, gente, o nosso sujeito, e aí não é o nosso objeto, é o nosso sujeito, porque é dentro da condição do sujeito, ele participa ativamente de todo o processo, ele não, ele. É essa rede de relação, não chega a criança, mas a gente tem que olhar para tudo isso. A gente está cuidando de tudo, senão a gente vai passar a ter uma prática adaptacionista e é nada. E que leva direitos, porque não favorece a transformação do que precisa ser transformado para ter saúde e vida. E o objetivo, e aqui estamos nos contrapondo, a mercantilização da saúde mental da criança e do aprendizado da criança, nós trabalhamos com uma abordagem breve em que o objetivo é conquistar uma movimentação dessa rede, a gente procura identificar as potências nessa rede, dos participantes e das relações entre eles, para que essa rede passe a identificar, fortalecer, para que essa rede por si só possa seguir adiante no movimento de superação da queixa e não ficar para sempre dependente de especialista. Porque é muito fácil falar assim, ah, não sabemos quanto tempo vai levar. É verdade que a gente não tem bola de cristal, mas a gente se conhece muito pouco sobre esse dispositivo da terapia breve e é extremamente potente. Então, na maioria dos casos, inclusive os follow-up que a gente tem feito, tem nos mostrado que não há necessidade de ficar cinco anos fazendo análise, na grande maioria dos casos. A gente vê imensa maioria dos casos de turístola. Bom, então, gente, o que eu vou dar para vocês são algumas leves ideias, porque não dá para numa fala, a gente, é limitado mesmo, né? Mas, enfim, nós nos contrapomos à mercantilização da saúde, das relações, né? A gente tem um trabalho em que a gente se coloca como ser humano inteiro e se relacionar com o outro na condição do ser humano inteiro, um sujeito, na perspectiva da emancipação do outro, não de reserva de mercado de trabalho para nós, somos, nos contrapomos à homogeneização e padronização, nós não usamos nenhuma técnica, nenhum instrumento, nada padronizado, não usamos teste padronizado nenhum. A gente vai com cada criança, em cada percurso, artesanalmente, ou cada grupo que a gente atende, a gente atende muito também, tentando entender a partir dos caminhos singulares, que o outro vai mostrando, os testes erram, isso, assim, tem ficado muito claro, eu falo isso de boca cheia, porque eu já usei um teste padronizado, gente, a gente conhece muito melhor, as crianças identificam muito melhor, as crianças, através de ir seguindo os caminhos que ela própria nos mostra, né? Porque, às vezes, a potência dela está mostrada, não é naquela situação de teste padronizado que a gente propõe, mas é numa outra situação. Ela vai mostrar, por exemplo, que ela não sabe armar e efetuar uma conta, né? Mas ela faz troco na feira com uma agilidade muito grande, aí ela vai na adição, na sustração e até na divisão, numa boa, mas por outros caminhos. Se a gente dá um teste padronizado, só tem uma via dela expressar aquela habilidade dela, a gente vai errar a avaliação, tá? E tem que ser através de uma situação em que a criança esteja bem, esteja se sentindo confiante, goste daquilo que está fazendo. Então, não dá para avaliar todo mundo pelo mesmo instrumento, não dá. Nós vamos errar, né? Então, e outros procedimentos também, nada padronizado, gente. Nos contrapomos ao adaptacionismo medicalizante pela construção, pela autoridade, pelo fortalecimento da consciência crítica e do protagonismo. Constituição, fortalecimento, sujeito, bom, passa para a próxima. Enfim, já falamos bastante, né? De individualizar, isso traz um alívio tão grande, gente, para os pais, para os professores e para a própria criança, porque a tendência é todo mundo se culpar individualmente, né? Quando a gente começa a poder pensar ou autorizar essas pessoas a pensarem o que tem naquela situação, que não é uma coisa particular dela, mas é alguma coisa que é institucional, é alguma coisa que é sistêmica, que está para além dela, né? Isso por si só já fortalece tanto os indivíduos e permite a eles novos movimentos na direção da saúde, né? Trabalhando contextualizado, essa questão da fragmentação, a gente mesmo trabalhando com teorias psicodinâmicas e tudo que, a gente está tão aprisionado por elas, a gente muitas vezes faz aquela coisa de agora é o diagnóstico, agora é a intervenção, agora é a devolutiva. Nós trabalhamos com todos esses momentos integrados, porque eles são integrados, quando você está fazendo um diagnóstico, você está fazendo uma intervenção, você está a todo momento fechando coisas, né? Então, nós não fazemos essas divisões, claro que os momentos vão mudando, mas isso tudo é integrado e nós trabalhamos a partir de nem tentar fragmentar isso, defendo redes, por isso que a gente procura a escola, procura o neurologista, procura os padres, a gente trabalha em redes, onde a gente está vendo que precisa ser perdida, busca outros participantes, historiciza e procura redata ao sentido. Eu acho que eu já esbotei meu tempo, gente, queria deixar uma referência para vocês, se vocês quiserem aprofundar, eu organizo um livro em que vocês vão encontrar muito mais elementos, eu não estou aqui querendo ganhar dinheiro com o livro, tá bom? O momento que eu não ganho mesmo, quem ganha é editora, esse tipo de livro não dá dinheiro, sabe? Dá trabalho, mas dá satisfação também. Chama-se orientação à queixa escolar. Tem muita faculdade de psicologia que tem na biblioteca, tem muitas universidades que tem na biblioteca, e em faculdades de educação, eu acho que em muitas faculdades de educação vocês se encontram na biblioteca também. Tinha um tempo que, dando um Google, vocês achavam na internet um monte de páginas dele, grande parte dele encaneada, tá? Então, vale uma pesquisa também, tá bom? Ah, esse aí mesmo, é esse aí mesmo, o livro amarelo. Então, ficou como referência aí para vocês, para quem quiser aprofundar. E por fim, gente, pode passar mais. E por fim... Não é o fim. Ó, uma, só. Só queria chamar a atenção por uma coisa. A gente sempre faz levantamentos, porque se a gente não quer individualizar, a gente tem que fazer estatística para ver o que é coletivo e o que não é. Então, das crianças que passam pelo processo com a gente, que leva aí por volta de um semestre letivo, dois a três meses, tá? O que a gente trabalha, 20% só a gente tem encaminhado para outros especialistas de saúde, para algum desdobramento aí, alguma continuidade da área de saúde. Uma pesquisa feita pela Marilene Proenzo, que muitos de vocês devem conhecer, ela é de 96, mas eu não achei nenhuma mais recente sobre isso, tá? Mostrou que nesse mesmo tempo, nas faculdades de psicologia, o que se costuma é fazer só um diagnóstico. Tá? E aí, desses que ficam no diagnóstico até o fim, 100% saem com encaminhamento. Só que tem um evadão enorme, gente. Só depois da primeira entrevista com os pais, né? De triagem, quase 40% não volta. Também porque a queixa escolar, a gente tem para nós, que uma das respostas que a gente tem, é que a queixa escolar não é levada a sério, né? É sempre pensada como, Ah, isso é sintoma de problema na família. Não se escuta que a queixa escolar já vai se culpabilizando os pais, né? Quer dizer, as pessoas, eu tenho, eu tenho ver a mim que, uma das questões que afugenta é que as pessoas não se sentem entendidas, e ainda se sentem acusadas. Eu queria falar do Fórum sobre Medicalização e Educação da Sociedade, gente. A luta anti-medicalizante, ela se faz no cotidiano, no miúdo, mas também ela necessita de uma luta articulada e política. Porque é briga de cachorro grande. Nós estamos lutando com o poderio de indústria farmacêutica. Vocês fazem ideia do que é isso, gente? Depois, a indústria abélica é a indústria mais rica, mais poderosa do mundo, atualmente. Então, não é pouca coisa, tá? Então, convido vocês a visitar o site do Fórum sobre Medicalização e Educação da Sociedade, que é um fórum nacional com núcleos para todo lado. E aqui temos o núcleo Santos, né? Baixado Santista, que está a Mirna, e já está aí, já está aí, já está aí, gente. Então, procurem, engrossem o núcleo Baixado Santista. Santos tem uma luta linda, teve uma vitória linda. Santos conseguiu reverter uma lei que já tinha sido aprovada, implementada, que era uma lei que era para passar pente firme nas escolas para fazer diagnóstico de TDAH, não é isso? Conseguiram reverter essa situação. Isso é uma coisa muito difícil. Então, valoroso no Baixado Santista, mas precisa de gente, de muito mais gente. Então, entre no site, dê uma olhada lá, tem muito material nesse site. Tem literatura, tem piada, tem artigos, tem notícias, tem o manifesto do fórum, que vocês vão adorar assinar. E aí, lá tem o caminho de adesão ao fórum, e tem uma página super movimentada, bacana, no Facebook. É só entrar lá e dar um curtinho. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Queria dizer, primeiro, que é muito nobre esse encontro que está acontecendo, porque ele interroga a demanda. A demanda que outra pessoa chega para um psicólogo. Eu acho que a gente pode expandir para outras áreas essa demanda. Mas o encaminhamento é o que está em questão aqui. Quando a gente fala de medicalização, a gente está se referindo a uma resposta confortável, de um lugar cômodo, diante do inenarrável, diante daquilo que a gente desconhece, diante de um ser único, singular, de vários seres, né? São várias crianças ou adolescentes. E a gente encontra na resposta do medicamento, que, como foi dito no começo, é diferente da medicação, de medicalização, ou seja, tratar o medicamento dessa forma, nesse contexto patologizante, retira do saber médico essa possibilidade de construção, de apoio. Bom, eu fiz um título para essa comunicação que eu vou ser muito breve, espero que a gente possa dialogar no final, tem pouco tempo também, vocês estão até tarde aqui, mas eu queria apresentar algumas coisas, não trouxe slide, até pensei em apresentar um vídeo, um trabalho, quando a menina mostrou o retinho dela também, mas não foi possível carregar. Eu estou vinculado à Secretaria de Cultura de São Paulo, da cidade, lá a gente desenvolve um trabalho, que é o PIAR, Programa de Iniciação Artística. ele acontece atualmente, há sete anos ainda, e atualmente está em 20 céus da cidade, como vocês sabem, o Centro de Educação Unificada, é uma iniciativa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, e que reúne várias ações de lazer, educação e cultura, em periferias, com a possibilidade de acesso aos meios de produção cultural, várias oficinas, uma programação de espetáculos e outras ações nessas áreas. O PIAR, esse programa que eu comentei, acontece também nas bibliotecas municipais e centros culturais. Atualmente, a gente está no Centro Cultural da Penha, Cidade da Tentes. O PIAR, então, é um programa que está se questionando a respeito de como a criança chega e qual o contexto dela. Eu queria compartilhar também alguns questionamentos que a gente tem com o Martins do Educador. E o título que eu fiz para essa comunicação foi você saberia reconhecer se a criança que está diante de você fosse grande. E é um espanto que pode causar o autorizado grande. É uma metáfora, um exemplo. Mas você saberia reconhecer se a criança ou a pessoa aí a gente pode estender adolescente, criança, adulto. Quem é essa pessoa que está diante de você que é encaminhado por uma queixa escolar, que é encaminhado com um rótulo de diagnóstico, deve-se de atenção, estlexia, o que quer que seja, patologizante, papapá. Quem é esse sujeito? Quem é teu filho? Quem é tua filha? Quem é teu aluno? Quem é tua aluna? A gente não se questiona, a gente não é curioso e curiosa para conhecer a pessoa que está diante do nosso lado. A gente tem um projeto de filho, um projeto de filha, um projeto de aluno, um projeto de aluna e a gente não espera conhecer essa pessoa que está diante da gente. Então, é um título que provoca um espanto, mas há um espanto necessário que nos leva a refletir sobre a visão da sociedade, sobre a infância e mesmo a adolescência. Modelos de criação de filhos e filhas, modelos de criação de educação de alunos e alunas, modelos de tratamento psicológico de meninos e meninas procuram dar conta de desafios de ensino e de terapia, no entanto, organizam em torno dos mesmos padrões as crianças e seu desenvolvimento. Como se não pudéssemos encontrar em cada uma delas não respostas apenas, mas pistas às nossas perguntas diante daquilo que a gente desconhece do comportamento da outra ou outro. O atalismo e principalmente novas perguntas elaboradas pelas crianças em forma de palavra ou não. Aquilo que incomoda, o que a sociedade não entende diz mais respeito à sociedade do que a criança está manifestando. Ou, de outras palavras, a gente pode entender o comportamento perturbador como interrogativo, aquele que mexe com a estrutura de quem está diante desse comportamento. e isso é de outra ordem, é de outra lógica. A gente não está preparado para isso. Preparado. A sociedade tal qual está organizada, ela prevê e aí vou dar alguns pitafos aqui por que ela prevê isso, por que serve isso. Já foi dito também pelos colegas, mas é um fato muito cômodo e que dá conta de manter a ordem tal qual ela está. A gente não tem a capacidade de reconhecer quem está diante da gente. A gente não tem. O rótulo é mais fácil. Eu olho uma criança e vejo uma menina, mas meu projeto de filha se antecipa à minha cautela e curiosidade de saber quem ela é. eu não deixo não a deixo se apresentar a mim. Antecipar-se ao outro a outra ao que a criança tem a me dizer atende a uma lógica. Esta operação está a serviço da circulação não só de remédios, mas dos produtos terapêuticos e educacionais. Modelos, modelos e modelos e mais modelos se apresentam para dar conta desse incômodo que é não saber o que fazer com o comportamento perturbador. E eles se apresentam, mas a pergunta que se faz continua a mesma. Quem é a criança que está à sua frente? Quem é a criança que vive com você na tua casa? No teu contexto de ensino? No teu contexto de terapia? Direito à pergunta que você pode ter diante dela, mas principalmente ela poder se expressar, ela poder criar, se criar, se inventar. Esse direito a criança se interrogar, saber quem ela é, é inegociável. E a criança precisa de condições, de espaço para ela se experimentar. então, a colega falou do teu exemplo da sala de aula, todo mundo reconhece isso, seja porque se lembra do momento da infância que estava na escola, hoje em dia, a gente, enfim, quem tem criança na família, sabe que é muito perturbador para professores que ainda a aula também, eu já fui professor de escola pública, é muito perturbador para a maior parte dos professores encontrar crianças que não escutam, que não estão respondendo as instruções, que estão, enfim, bagunçando. a principal queixa dos professores, a queixa escolar dos educadores e educadoras lamentosos e lamentosas e que param o seu trabalho aí. Então, meu limite é esse, o problema está nos alunos e são perturbadores. Quando a gente está dentro de um contexto que produz isso, a gente imagina ficar quieto, não sei, a Beatriz disse que não há nenhum estudo que diz que ficar quieto é melhor. Pelo contrário, o Bergson, o filósofo, ele estudou o movimento, uma das coisas que ele estudou e ele fala que o maior esforço que a gente tem que fazer é para ficar parado, porque o nosso natural é o movimento e aí a gente encontra crianças que se permitem. Elas se permitem, a gente não. Vocês estão aqui há duas horas sentadas, sentados. Talvez quisessem ter que se levantar para ir ao banheiro, talvez quisessem estar aqui em cima, talvez a gente quisesse desistido e a gente não se permite mais. A gente, estou me referindo aos adultos e às adultas. A gente incorporou esse tema. Bom, eu sou do teatro, então, trabalho com o movimento, trabalho com a criação artística. E, para mim, é muito gritante alguns aspectos e algumas estruturas que a gente reifica, não só no atendimento psicológico, individualizante, mas, principalmente, nos contextos sociais, nos contextos gerais em que a gente trata massas de uma forma padronizada. Me parece que não é de forma alguma acidental que haja não somente uma indústria farmacêutica, mas toda uma cadeia de produção da patologização da qual profissionais da psicologia fazem parte não só colaborando com diagnósticos e encaminhamentos, mas corroborando uma forma de pensar que legitima o controle funcional de crianças e adolescentes por vias químicas e ou químicas. No trabalho com o teatro, a gente costuma ter uma perspectiva que diz o Augusto Boal, o teatro que eu perigo, com o qual o trabalho, a gente trabalha com a perspectiva da estética como direito humano. Então, a gente não precisa só de ar, água e terra até. A gente precisa de imagem, de som, de palavra como atributos elementos de criação, de expressão. Na medida que a gente não reconhece o movimento e a expressividade delirante, eu diria, de crianças que não atendem a padrões ou expectativas, a gente elimina a possibilidade de constituição de outras possibilidades que a gente sequer imagina. Quem sabe? Quem sabe? Quem quer que seja. Ninguém espera, né? Ninguém espera. E dá, ah, eu vou encontrar um cara que sabe muito. É por isso o espanto dessa pergunta. é por isso o espanto. Porque eu vou encontrar sempre um aluno, uma criança que sabe menos do que eu. Ou seja, não estou dizendo que Gandhi nasceu Gandhi. Existe todo um processo de constituição de uma subjetividade na figura dele também. Nessa perspectiva, só para encerrar, eu acho que é mais interessante a gente dialogar nesse fimzinho de tempo. Eu queria dizer que nessa perspectiva do teatro do Oprimido, o Augusto Voal fala que todos e todas somos, falou, né? Todos e todas somos atores e atrizes, inclusive os atores e atrizes. E que é possível fazer teatro em qualquer lugar, inclusive nos teatros. Então, subverte um pouco a lógica de a gente pensar que o artista está naquele que é profissional. Então, existe o profissional da arte. Isso existe. mas a criança ser quem ela é é arte não-arteira. O delírio ou a suposta patologia da criança pode ser arte. Já parou? Já parou para ver? e o espaço onde ela manifesta isso, casa, escola, pode ser um grande palco, uma cena estética, né? Tem uma criança que me interrogou muito, que me fez me questionar, enfim, eu rendo muitas conversas de pesquisa entre os artistas educadores no PIA no ano passado, eu queria ler alguns textos muito breves sobre o Omar. Então, eu peço licença para peticionar a história de um garoto que tem aqui o nome de Omar. Se não foi logo no primeiro dia do PIA, foi no segundo que o Omar apareceu. era fim de abril do ano passado, começo de maio, no Centro de Informação Cultural Cidade Tiradentes, nas fronteiras dos bairros Marro Branco, Vila e Holanda e Sítio Conceição, extremo leste de São Paulo. Omar apareceu na porta da sala do PIA, deu um sinal amistoso para os artistas educadores, juntou-se à roda e se apresentou. Omar era um pouco mais velho que as crianças que estavam ali, mas isso não deixou que ele, não fez com que ele saísse do espaço da atividade. Em outubro, ele começou a faltar, faltou alguns dias, a gente encontrou ele na rua, de bicicleta, e disse que não conseguia mais ir no PIA porque tinha começado a trabalhar como uma oficina mecânica. Ele tem 13 anos e uma trajetória de vida que mistura momentos na cidade de Tiradentes com a mãe, momentos no centro-oeste do país com o pai. Numa tarde, a gente estava fazendo um experimento com uma cena teatral do Brecht, uma peça que chama Aquele que diz sim, Aquele que diz não, e a gente estava discutindo uma situação cênica que era compras no supermercado. Aí, nessa cenação, ele se manifestou, não, peraí, eu vou dizer para vocês como que eu faço, faço diferente de vocês quando eu vou no supermercado. Eu pego a lista de compras da minha mãe, vou no mercado, dou um rolê e dou um papel para a moça do mercado pegar as coisas que minha mãe quer. Segundo ele, isso é muito mais fácil do que ficar procurando e pegando cada item da lista. Eu não, a moça do mercado sabe onde está tudo. Me perguntei, é a moça do mercado que sabe onde está tudo ou o Mark não consegue ver o que está escrito no papel? Então, esse foi o primeiro momento que a gente olhou para a situação em que ele estava diante de um papel de algo escrito e encontrou uma solução para não assumir que não sabe ler. Ele manifestou também algumas pistas também em ensaios em que tinha texto e ele procurava soluções certas diferentes. Então, a gente não esperava que um menino de 13 anos tivesse dificuldade de leitura, que não soubesse ler o que perguntado sobre isso. Você sabe ler? Responde-se. E não sei. se ele não soubesse. Mas é óbvio que ele não diria. Tudo que uma pessoa que não sabe ler diz, não diz, é que ela não sabe ler. Então, a gente via ele diariamente no centro cultural. Ele fazia parte de muitas oficinas oferecidas ali. Garoto esperto, inteligente e querido. Por algum motivo, ele adotou o centro de formação cultural como um lugar para si. E ele anda pelos corredores, cumprimenta todo mundo, dos funcionários de limpeza e segurança aos diretores do centro cultural. Frequenta curso de jardinagem, teatro doprimigo, xadrez, audiovisual. E aí ele despertou entre os artistas educadores os seguintes comentários. Omar é um garoto massa, esperto e inteligente. Assim, esse moleque dá nó em pingo d'água. Omar tem uma lábia, ele manda super bem nas atividades. Você já percebeu isso? Não sei, não. Acho que se ele der bobeira, vai virar aviãozinho. Você viu o Omar só jogando verde para ver se conseguia o que queria. Bom, essas foram algumas afirmações, exclamações que a equipe do PIA viu. E essa frase, essa B dá nó em pingo d'água. Eu imaginei ele entrando no supermercado do barro branco, cumprimenta todo mundo, olha um ou outro produto nas prateleiras, puxa a conversa com algum funcionário que está ali arrumando o mercado e depois de trocar duas ou três palavras, entrega a lista com desleixo, reclamando, não achava que procura. Assim, paga a compra, agradece, distribui sorrisos e sai do mercado com uma missão cumprida. Ninguém percebeu sua dificuldade com a leitura da lista. saberia sua mãe que Omar tem dificuldades para ler e escrever? Saberia a escola que Omar tem dificuldades para ler e escrever? Para finalizar a frase, frase de efeito, a medicalização é uma resposta cômoda à incapacidade de se interrogar. Em outras palavras, a medicalização cega só cabe em uma sociedade que não se permite interrogar. Eu deixo a questão, quem é a criança que está com vocês? Quem é o adolescente que está com vocês? Muito obrigado. Obrigada, Norte, pela sua grande reflexão. Bom, então agora aqui podemos abrir para um debate, está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. eu fico muito feliz de ter visto essa coisa hoje. Eu acho que a fala de cada um iluminou um aspecto a mais que a gente pensar o fenômeno da medicalização, o quão complexo e o quão está se espraindo, o quão é o desafio da psicologia também. E em alguns momentos também a angústia de ver o quanto a gente tem por fazer. Ouvindo a fala do Celso, fiquei pensando que manobras a gente tem que fazer, Celso, para poder trazer esses debates críticos para fora do sistema socioeducativo que é tão fechado, que eu imagino que também exerça uma certa opressão sobre os trabalhadores. Eu queria saber um pouquinho se você puder falar um pouco sobre isso. Fica interessante. E dizer que, também complementar, que eu acho que a gente precisa realmente ampliar o debate, porque, de fato, a educação parece que puxa o carro-chefe da crítica, e a gente viu na palavra pio, qual a maturecida que dá reflexão, no sentido de já se firmar todo mundo, uma prática não-medicalizante que tenha efeitos muito bonitos, e já com a história, já produzindo, já apontando para a gente, e como a gente pode pegar carona nisso também para pensar nas outras áreas. Eu acho isso acontece, mas ainda é uma forma incipiente, talvez. Então, como é importante a gente trazer essa discussão para os outros campos, da cultura, da justiça, da saúde. Eu, o ano passado, estive aqui em Santos a comunidade de saúde mental, e não tive a oportunidade de conhecer antes, Fábio. Mas, até que eu fiquei curiosa para saber que projetos vocês têm se envolvido com os adolescentes aqui, nessa perspectiva não medicalizante que ainda se fala pouco na universidade. Pelo menos, acho que isso é uma tendência que está crescendo e essa iniciativa do CFG, junto do fórum, hoje, eu acho que é fundamental para que a gente possa, efetivamente, trazer essa discussão para os alunos desde o início da graduação, para as outras áreas e para os profissionais que estão em campo. então, queria saber de você, Fábio, se tem um projeto mais atual nesse sentido com os adolescentes, porque eu não tive essa oportunidade, mesmo atualmente na saúde mental, estava mais com os adultos, e agradecer essa oportunidade de vocês fazerem essas reflexões para a gente aqui hoje. Obrigada. antes, vamos ver se tem mais alguém que gostaria de fazer, ele sempre faz de prova, de perguntas. Alguém mais? Gostaria de colocar alguma coisa? Boa noite. Acho que fiquei bem de se aposentar. Eu fiquei bem pensando, acho que na sala, se vocês trouxeram para procurar essa mesa, acho que tem muito, muito em comum, mesmo que tendo práticas estudadas não são as mesmas, mas acho que todas elas se dialogam, e uma coisa que ficou muito para mim é quando o dó de trás do movimento, né? Que a gente, o natural é estar no movimento, e não no formatado. E eu acho que a nossa sociedade hoje em dia ela troca em uma outra coisa, né? Que é romper o movimento. É formatar, é modular e é engessar. A gente não tem, está tendo mais espaço para uma singularidade ou outra que não seja aquela do padrão. Então, eu acho que quando a gente chega com o menor infrator, porque hoje, hoje é um novo engessamento, a gente não permite que ele seja um sujeito, porque a gente tem outras coisas. Quando chega no equipamento de saúde mental com um rótulo, já é mais que a escola manda assim, esse aluno é um TVH, esse aluno é um TGB, esse aluno é um... que sejam os... as sopas de letrinhas que mandam, a gente tem uma manobra muito limitada para articular, porque não se propõe mais conversas, se propõe resolva o meu problema, tiro dos meus olhos quando eu mando uma criança para cumprir medidas socioeducativas, quando eu tiro ela da sociedade, quando eu mando ela para o equipamento de saúde, quando eu não proponho espaços de destruição, eu estou propondo engessamento, porque eu não quero mudar essa situação e eu acho que na nossa sociedade, nesse atual momento, é isso que a gente está tendo. E acho que pegando o gancho no comentário anterior, não sei o nome, não sou, mas a questão de pensar a universidade, a graduação, a formação de profissionais, seja na educação, na saúde, na assistência social, que lugares de discussões a gente está tendo na universidade para pensar não só a questão da medicalização, da patologia, da patologia, mas pensar que profissionais a gente está formando para articular um com os outros dentro dos equipamentos, para que assim a gente possa proporcionar redes. Então, propor para a banca de uma forma geral pensar esse papel da universidade nessa articulação. Então, vamos lá. Quem começa é o Celso Cancet. Sabe o que é interessante, Tânia? ver o que você fez, o que fizeram antes. Acho que a banca do doutorado perguntaram algo semelhante. Você está dentro de uma instituição o que você faz para declarar, você está falando sobre um espaço que não permite pensamento, não permite competição, um espaço violento, um espaço que, apesar de apresentar a mídia, resultados positivos, de educação, socialização, ainda mantém uma prática super violenta, super agressiva, e você não foi um pouco nessa questão porque, tanto eu, como muitos profissionais, a gente acaba não tendo, a gente tem que driblar, a gente tem que construir pequenas estratégias dentro daquele espaço para favorecer o pensamento, para favorecer aquilo que o Dott está falando também do movimento, esses exemplos de essa arte no espaço. É lógico que é sempre muito difícil. Você está lutando contra uma mágica enorme, uma mágica que tem segurança, tem violência, tem uma cultura aí, isso é, de décadas, de violência. Mas eu acho que é um trabalho que você rola dentro desse contexto, isso é um trabalho sobre o título político, um trabalho de você convocar seus parceiros, convocar as pessoas que têm pensamento similar ou não, dá mais propor o debate, fortalecer aqueles grupos de resistência dentro do ambiente sociocitrativo, fortalecer, vir aqui em Tampulho, numa mesa redonda, e isso vai espalhar no meio do ideal, poderia ser uma medida sociocitrativa, deveria ser um tratamento que não fosse, pensar uma ação que não fosse medicalizante, e aí, vou pegar um ponto só o gancho que ela falou também, que eu acho que o papel da Universidade, que é muito importante, nesse contexto, tem um orgulho, não sei se vocês até estão utilizando o que está fazendo o TCC, não sigam com o Tomé, ele discute o papel da Universidade, não como reprodutor de técnicas de operações, mas como produtor de alunos que sabem romper com esses padrões e sabem ser criativos, sabem entender o seu contexto e a partir desse contexto construir mudanças de práticas, mudanças de ações, que sabem ser político, que sabem ser resistentes, então eu acho que quando a gente pensa em medicalização, quando a gente pensa nessas diversas esferas, seja na escola, seja em... enfim, eu acho que é isso, a gente tem que ser criativo, a gente tem que pensar, a gente tem que construir parcerias, de pouco em pouco, e transformando uma estrutura que não quer, obviamente, ser transformada, que vai fazer tudo e atrapa essas transformações, como a Beatriz está falando, e é gigante, um monstro é grande, não um monstro pequeno, é um monstro que tem um aparato de braço enorme, e vai por mim, inclusive, os alunos, os prodígios, nós, profissionais também, que a gente tem que manter o ponto de resistência dentro desse contexto. Eu posso responder também a pergunta da universidade, porque ele parece um lugar privilegiado para perguntar. A gente deve ser acompanhado das nossas próprias perguntas, trocar as perguntas umas pessoas com as outras. Então, diante de uma criança que me interroga, eu sei quem ela é, e aqui eu esqueci de comentar a pesquisa atual que eu tenho feito com pessoas trans, e aí, estender a questão a uma criança transexual, transgênero, que me interroga por eu não saber quem ela é. Eu acho que é um exemplo muito claro de construção de identidade, de subjetividade, que desconcerta a sociedade. E é claro que a gente, a pergunta não cabe somente com relação ao gênero, mas é um exemplo muito desconcertante para essa sociedade que a gente está que não sabe como lidar com a subjetividade que está em formação, que está se experimentando, se descobrindo. Não tem a paciência, a informação e o olhar que é preciso ter. Acho que nas universidades é preciso que haja espaço para formular questões e manter a crítica de coisas. Você fez pergunta também? Mas eu queria comentar uma coisa que você falou. Acho que dentro dessa questão de formar redes, nós temos muito a construir isso. e uma das questões é a gente está podendo se colocar no lugar do outro. Eu queria comentar o que você falou, de que a escola manda crianças e que é sentido pelo profissional como dá um jeito nele ali. o contato com as escolas de uma maneira que a gente possa se colocar no lugar do professor e que a gente entenda a que esse professor está sendo submetido, eu acho que traz uma outra maneira de significar ele. dá um jeito a ele. O que a gente tem percebido é que são pedidos de socorro e são também maneiras de comunicar assim, olha, eu não estou dando conta, não estou dando conta. Quer dizer, eu acho que se a gente tem esse olhar e a gente vai ao encontro do professor como pré-estabelecer uma parceria e tendo em mente que ele pode fazer um submetido a condições muito complicadas de tratar, a gente acaba descobrindo outros, confirmando esses outros significados. Mas a gente precisa, tem que ser uma coisa muito difícil, quando a gente está em contato com a criança, é muito fácil a gente ficar com muita rádio do professor. Porque muitas vezes os professores fazem coisas que para quem pega só o ponto de vista da criança dá rádio. E muitas vezes ali está uma tentativa, ali está um momento de estresse, ou às vezes ali está inclusive uma vitalidade, uma tentativa que se fez. É muito difícil essa parte do psicólogo ir à escola e construir um diálogo com o professor. Mas eu acho que a gente entender, a gente poder se colocar no lugar do professor e a gente ir falar com o professor tendo em mente que nós temos um lugar para interagir com aquela criança que é completamente diferente do lugar dele. a gente está com aquela criança uma vez por semana, a gente está lá por um tempo curto, a gente não está com uma massa de crianças e tendo que dar conta de uma grade horária no sentido mais literal, de prisão mesmo. então, é completamente diferente. Não é à toa que com a gente muitas vezes ele pode se mostrar de uma maneira que no contexto da escola ele não está podendo se mostrar. Mas, aproveitar essa nossa condição privilegiada para ver o que pode aparecer ali que pode dar dicas para o professor, que pode dar luzes para o professor, que pode ajudar o professor a partir do lugar dele. E também a gente ir conversar com o professor querendo saber, porque muitas vezes a gente vai querendo ensinar. E o professor tem muito a dizer para a gente. Ele convive diariamente, ele conhece o contexto da classe, ele conhece o contexto da escola, ele já experimentou várias coisas, ele conhece várias reações da criança que por aqui dá certo, por ali não dá. Enfim, eu acho que esse é um grande desafio que nós, profissionais de saúde, temos. Como construir uma relação de rede que funcione na direção da saúde com a escola. Tem muito a fazer aí. Em relação ao que você tinha perguntado, dos projetos, a gente tem privilégio de trabalhar numa equipe que tem muitos questionamentos. Eu costumo brincar que a gente nos assuntos quebra o pau de uma maneira assim, a gente coloca toda a nossa energia na resolução das questões ali, das discussões de caso e na busca de novidades que a gente possa introduzir e acompanhar o pensamento desse jovem que está lá com a gente e que a gente quer, como Dódi falou, conhecer, saber quem é que está ali diante da gente para poder ser um facilitador de um projeto de vida, de um empoderamento, vamos dizer assim, da própria existência dele, para poder pegar aquela situação que em algum momento angustiou, que trouxe sofrimento para ele, que tem que lidar com aquilo, como todos nós, mas dar um passo adiante através de alguma coisa que teve ali dentro da unidade com a gente, que possa ser o convívio, possa ser o acolhimento, possa ser o entendimento de alguma questão que estivesse passando e a gente questiona bastante o que fazer. A gente já teve um projeto que era colocar no computador, tiramos um da equipe e a gente colocou numa sala que era para eles poderem usar esse dor nas pesquisas junto no primeiro momento junto com o acompanhante terapêutico, a gente conseguiu pedir para a prefeitura poder fazer a liberação de blogs, de sites que pudessem baixar vídeo para eles poderem se expressar e a partir daquilo que eles estivessem querendo pesquisar e até mesmo pesquisar uma questão da escola se fosse a necessidade deles naquele momento. Outra coisa que a gente queria ampliar também era a questão de uma assembleia com os usuários, a participação dos jovens e a participação até dos familiares também, mas principalmente a participação dos jovens. Querer que ele tenha opinião sobre aquilo que ele tenha aquele atendimento, ele tenha aquele acompanhamento e como é que ele enxerga aquilo, o que ele precisa disso que você precisa nesse momento, é disso que eu venha dizer, venha participar, venha pensar também sobre o que que é que os trabalhadores daquela trabalho com a saúde mental do adolescente possam, a gente também pode ir atrás do que a gente não sabe e tentar oferecer ou facilitar ou encaminhar e acompanhar esse jovem em determinadas situações e a gente aprender também se for uma situação nova para nós. Então a gente quer ampliar essa questão da participação desse jovem na nossa sociedade a gente percebe infelizmente que tem pouca participação e o jovem hoje vem refletindo isso quando você dá essa chance dele dar uma opinião dizer o que pensa às vezes é difícil até a reflexão e quando ele consegue fazer a reflexão fica naquele lugar assim de será que eu falo será que eu posso me expressar ou não de ter esse direito e a gente quer estimular isso a gente precisa estimular isso cada vez mais ele poder ter um projeto de vida dele e pensar nesse projeto de vida ampliar a partir daí também dessa participação essa ambiência lá com a gente ter mais coisas para fazer quando simplesmente ele tiver aquela necessidade não só de um atendimento mas de estar num lugar que ele se sinta acolhido então a gente quer ampliar isso também deixar uma coisa mais para frente e uma coisa muito legal que a gente estava discutindo agora até duas semanas atrás que era a monitoria o que seria a monitoria no caso a gente estava pensando no projeto piloto com um adolescente que isso fosse ampliado um pedido da equipe que isso fosse ampliado para vários dos atendidos que era ao ter 17 quase 18 que ali você fica naquela angústia institucional daquele desligamento que a gente também fica e ele pudesse fazer essa monitoria ou seja ele poder passar alguma experiência dele para os outros adolescentes ele participar ter uma maneira mais participativa organizando ajudando a organizar um grupo ajudando a organizar uma confraternização então ele teria esse o projeto chamava-se no momento monitoria adolescente dentro da nossa sanidade para que seja dada mesmo essa responsabilidade para ele realizar pensar como dar opinião e realizar essa discussão que a gente estava falando e a equipe toda abraçou muito essa ideia tentar fazer com um jovem e procurar fazer isso depois com os outros com a maturidade com a idade um pouco mais perto dos 18 que possam trazer uma contribuição para os outros adolescentes pode ser na questão da própria saúde deles pode ser na questão escolar pode ser na questão do uso de drogas pode ser questão de internet ele vai ajudar a dizer o que ele quer passar vai ter alguém no caso técnico de referência que ele estava falando que vai ajudar nesse processo que a gente fala de empoderamento a área que a equipe gostou bastante bom acho que nós estamos em cima do horário então acho que a gente vai encerrar por aqui queria passar a palavra rapidamente para vocês fazerem as considerações finais de vocês e já agradecer muito a presença de todos todos vocês do nosso público da nossa plateia aqui esperamos que realmente este evento seja mobilizador que possa trazer outras pessoas que queiram fazer essa discussão conosco super importante acho que a mesa nos deu essa possibilidade de avaliar um pouco o quanto nós o quanto é complexo o quanto nós precisamos contribuir nesse processo o quanto nós estamos implicados seja como profissionais seja como estudantes seja como cidadão então é isso agradeço muito e vamos encerrando percebi que a maioria do público são estudantes vou deixar um recado já percebi que há tanto psicólogo bastante social profissional da educação profissional tem sido inserido no sistema único de saúde no sistema único de assistência social vai ter que batalhar muito para fazer valer as políticas democráticas de fato mas deixar uma mensagem de incentivo de ânimo acho que pouco em pouco essas políticas elas têm sido implementadas ainda muita resistência e a gente tem um trunfo na verdade com a própria é com a legislação dos próprios aparatos jurídicos quando a gente traz esse debate da medicalização o posicionamento do medicalizante ele vai no desencontro o que está sendo previsto que é previsto pelo sistema único de assistência social e de saúde mas a gente tem um trunfo nas nossas mãos não é simplesmente um debate teórico no posicionamento da psicologia não é um posicionamento político posicionamento da construção de um modelo de saúde de sociedade de país então eu acho que isso a gente tem que tem que se valer mesmo não se intimidar porque a gente está certo no final a gente está fazendo as leis então é boa sorte para todos vocês que foram trabalhar com o que aconteceu eu estava pensando no que complementar dizer com últimas palavras e acho que é por aí mesmo é uma coragem para fazer e coragem para ter essa troca de ideias com as outras disciplinas outros conhecimentos ampliar também as outras instituições da escola eu acho que nós encontramos quando nós nos aproximamos dos nossos colegas no âmbito da assistência do judiciário nós encontramos pessoas também interessadas interessadas em agir bem em agir também com coragem então nós encontramos ali naqueles naqueles nossos eu digo colegas para todas as formações porque estamos atendendo a criança e o adolescente colaborar com esse colega trocar ideia com esse colega que ele tem também algo a tratar a nos transmitir também pode estar interessado nessa defesa de práticas que nos afastem dessa medicalização dessa rotulação dos seres humanos eu vou tentar cerrar eu queria dizer na linha do que a Thais já tinha levantado que eu estou achando incrível participar dessa mesa eu nunca tinha participado de uma mesa que tinha uma pessoa da área de defesa de direitos uma pessoa da saúde uma pessoa da cultura uma pessoa da educação e que acabou com isso trazendo uma diversificação também da plateia acho que a gente falou tanto de integração falando da importância de ter esse olhar multifacetado e essa atuação em rede acho que a gente fez um pequeno exercício disso hoje eu achei lindo eu adorei outra coisa que eu queria fazer é uma propaganda não sei também eu cheguei a tratar não sei se já foi feito vai ter um congresso internacional na Bahia já foi falado também então tá bom tá bem obrigada eu quis ficar por último para ler um poema vou apelar para o Manuel de Barras antes eu só queria dizer que eu trouxe umas revistas do Vocacional e do Piava de São Paulo e da EMI na Escola Municipal de Administração Artística mas eu trouxe poucas infelizmente não tem muita se você quiser muito vem lá comigo se não distribui aqui para a mesa no descomeço era o verbo só depois é que veio o delírio do verbo o delírio do verbo estava no começo lá onde a criança diz eu escuto a cor dos passarinhos a criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor mas para a som então se a criança muda a função de um verbo ele delira e pois em poesia que é voz de poeta que é voz de fazer nascimentos o verbo tem que pegar o delírio Manuel de Barros o livro das ignoranças é isso gente bom bom a todos e a todos e a todos e obrigada